Fala galera, beleza? Voltamos com mais um capítulo de Alan Wake Vamos continuar de onde a gente parou exatamente Estamos indo em direção né Almirante de Mirror Pirc Os sequestrados vão pedir pra gente ir lá né E tá ainda na Na ida A gente passou A gente passou por uma mina cara Várias Afritamos uns bichos lá embaixo, mas Foi tranquilo Aqui vai vir corvos mano, tô até vendo mano Ixi, até chegar lá mano Ui 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 U oi meu deus caraca velho oi meu deus oi meu deus oi meu deus oi meu deus porque que aquele bicho veio aqui cara essa sombra que tá indo na nossa frente derrubando árvore a bicha dá medo velho caraca onde se veio mano oi 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 forasteiro oi 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 Beleza. Ah, mano, lá onde surgiu esse cara, velho? Ah, mano. Ah, mano. Ah, mano, eu não consigo passar daqui, cara. Ah, mano, eu não consigo passar daqui, cara. Ah, mano, eu não consigo passar daqui. Ah, mano. É uma porcaria, né, mano? Ah, mano, eu não consigo passar daqui. 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 Ah, mano. Ah, mano. Ah, mano. Por que você não corre? Ah, mano, eu não consigo passar daqui. Ah, mano. Ah, mano. Ah, mano. Ah, mano, eu não consigo passar daqui. Ah, mano. 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 o que é isso lugar é alto mesmo hein mano acho que a gente deve tá chegando já opa na bicudinha aí tá pelo bicho o bicho bruto que as construção já é hoje tem porta não e aí não vai entrar ali né cara vai com certeza ele vai Ah, então... Uou falar comigo pela televisão. Eu senti Eu sinto sua falta, Tom Você que escreveu isso É uma maldiceira Você, Tomazine Coloco Munição para escompita Opa, escutei um barulho aqui, cara Essa construção está bem Ai, meu Deus Fala sério, mano Fala sério Sinalizadores Parece que o sinalizador Ele pega uma boa quantidade, né Ai Caraca, velho Apenas 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 Deja Apenas Apenas O que é isso? Eu estou tentando fazer isso faz tempo, mas ele ainda não faz Eu não entendo porque ele não estava jogando a granada Filha da mãe Vai, cirrose Beleza, não esqueci de você não, garrafa Descer daquilo? Caraca, eu nem enxergo o barco, não estou vendo nada lá embaixo O bicho tem uma vista boa viu Mas a saúde para correr, a resistência é péssima O que é? Ei, eu estou aqui, eu estou vindo Não, 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 não se desculpe Desculpe, por favor, dorme O boss não sabia o que você estava jogando Eu não sabia, eu sinto, eu não sabia Nós não temos uma esposa Nós não sabemos onde ela está, ela provavelmente morreu O que é? 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 o brisa é essa meu irmão a mulher que arrastou ela a alice para o fundo do mar é tia zinho ela caraca e eu acho que esse foi o fim do do episódio 3 galera beleza bem vou ficar com essa gameplay por aqui se vocês tenham curtido fique com Deus um grande abraço fui